Aí, mano, aí na Austrália era quarto dividido, né, quatro em dupla, né, e aí ficou eu e o tchau no quarto. Aí eu tava no telefone lá de bobeira, aí o tchau não foi tomar banho, né, falei, moleque, eu vou testar ele agora, vou testar esse moleque agora. Aí ele tava tomando banho, aí eu peguei, moleque, entrei no banheiro, ele tava tomando banho, né, e eu entrei no banheiro peladão, tá ligado? Eu falei, mano, vou ver qual que vai ser a reação dele, tá ligado? Vou testar, né. Moleque, peguei, entrei no banheiro peladão, moleque, o desgraçado pegou, ajoelhou e começou a mamar, mano, aí eu olhei pra baixo assim, eu falei, eu falei, não, vamos ver, vamos ver até onde que ele vai, né, agora eu quero ver até aqui, que nível que ele é de viado, que nível? Moleque, eu não tô zoando, ele começou a mamar e não parava, eu falei, ele não vai parar não, vai parar não, moleque, mamou meia hora até, até tomar tudo, não tô zoando, eu falei, moleque, esse moleque é viado, não tem como, já descobri, já falei pros moleques, falei, rapaziada, o Tchela aqui é viadão, viu rapaz, eu tô avisando já, pra vocês que forem dividindo em quatro, que eles já sabem, né, moleque, meia hora, ele mamou. E o Fênix testou? Ah, mano, o Fênix eu não tive coragem de testar não, velho. Ah, mano, fala, fala que o bagulho ali é embaçado, eu não quis ir brincar não, velho. Imagina eu vou lá brincar com o cara e acaba o que eu, acabo descobrindo alguma coisa, sobre mim mesmo. Perigosíssimo, perigosíssimo, não vou, acho que já é brincar acima da brincadeira. Coach da equipe, cadê o coach da equipe? Cadê o coach? Aparece aí, dá um salve. Ó, vou tentar postar aqui, peraí. Aí, apareceu aí, ó, aí. Aí, caralho, seu time não tá completo, hã? Esqueça, esqueça tudo. Nice to meet you FNX, esquece, tô grado, puta cana, né? É, o time tá reunido, rapaziada. Amanhã começa, amanhã não, depois de amanhã, depois de amanhã. Amanhã tem media day, né? Amanhã tem bagulho de... É, derropa, amanhã? Ah, aquele bagulho de media day, tirar foto, fazer vídeo, entrevista e o caralho. Nós tem que ir lá, ficar lá duas horas tirando foto, aí faz vídeo, aí faz aqueles vídeos todos que vocês gostam, mas fica lá, rodou piano, faz pose, não sei o que, aponta, dá tiro, joga pro alto, pirueta e o caralho. Aí, dá um monte de entrevista, não sei o que, o caralho, papapá. É, não, isso aqui eu vou ajudar o FNX aqui, porque ficou um pouco embaçado isso aqui pra ele, velho. Aí, ó, porra. Aqui nós é, aqui nós ajuda, né, pai? Aí, ó. Ó, pra você ver, se o FNX não tiver essa barriguinha, ele tá bem, moleque, não tá não? Não, não, joga normal. Não, ó, tava assim, ó. Só que é o seguinte, eu falei pra rapaziada, ó, se você cortar isso aqui, moleque, você tá com o shape de atleta, pai. Ou seja, ou seja, a única coisa que precisa mesmo, velho, é uma lipo HD. Uma lipo aqui, ó, eu já te ajudei, moleque, deixei você no shape. Ô, a live tá um aqui, tá? Só pra avisar, rapaziada, que a live tá um aqui, tá? Não, não, é porque vocês estavam, não, é porque vocês estavam falando aqui, sei lá, agora, você gosta de segurar, você gosta de mandioca? O que você gosta? O quê? Ola? Você gosta? Loucura, hein, Tchelo? Que coincidência, o Felipe também. Partida já começou. Precisamos de alguns disparos. Apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com esta partida. Olha só pra isso. O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista. Incrível. E nós temos o vencedor. O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Isso aí, velho, eu fui pro Rio, que dia que foi? Ah, foi um pouco antes de vir pra cá. Ah, e na moral, mano, eu não sou do Rio capital, né? Sou do interior e tal. Mas, pô, o Rio é perigoso, né, moleque? Caralho, mano, eu não me sinto bem lá, velho. Não me sinto bem lá, tipo, porra, tô andando com o meu carro, parece que tá todo mundo olhando pra mim. Moto passa do lado, moleque, eu já fico ligeiro pra sair acelerando pra qualquer lugar. Porra de lugar perigoso do caralho, né? O cara chamou o Filipe, o rei do Crossfire, que acabou, velho. Ganhou, ganhou 50 dólares. Tá aqui, nerd. Ganhou 50 dólares, meu amigo. Pra mim, moto passa do lado, moleque, eu já fico ligeiro pra sair acelerando pra qualquer lugar. Porra de lugar perigoso do caralho, né? Mas é bonito pra caralho, o Rio é muito da hora, velho. Vai que é perigoso, é, velho. Ainda bem que eu sempre ando armado, né? Então, mano, se acontecer alguma coisa, velho, o cara pode até querer me matar, né, velho? Mas eu vou botar a rola pra fora. O quê? É óbvio, viado. O cara vai vir quando eu arrancar o cacetão, ele vai falar, caralho, viado, se eu não der tiro desse cara, vai azedar, pai. Porra, escolha o que você quiser. Porra, não é possível, só falta. Então, se vier aqui, não estourou. Opa! Caralho, felizão, porra! Olha lá, 300 pontos! Porra, aqui não é retâ... Porra, aqui tamo rico, o que acabou? Mas, ele é um nível um pouco abaixo do Tchelo, mano. Ele é um nível um pouco abaixo do Tchelo. Ele é um pouco abaixo. E, tipo assim, ele é um pouco abaixo, mas, assim, é que tem aqueles, tem cada um, cada um, né? O Vini, ele é, tipo assim, ele é um pouco mais quietinho. Ele é, mas ele é quietinho, entendeu? Tipo, o Vini, eu fiz a mesma coisa, tá ligado? Só que quando eu entrei, ele já falou, que é isso, a cobra! Ele já deu um pulinho, ele falou, ah, cobra! Ele deu um sustinho assim, né? Eu falei, vixi, ah, pelo menos é o seguinte, não é o bagulho que eu gosto, óbvio, né? Tipo, porra, não gosto, mas, porra, pra fazer o teste, não tive muito o que fazer, né? Não, é, tipo assim, mano, nada conta quem gosta, tal, né? O cara gosta, por exemplo, mano, meu brother aqui, se não é, te dá benzão. Mas, moleque, foi com vontade, tá? Aqui é guloso. Trocando ideia com o Henrique, os moleque da Fúria também passaram ali, tava trocando ideia com eles. Aí vai aparecendo a galera, a galera do Arte, que veio falar com nós também, né? Galera que acho que a gente nunca viu pessoalmente também, a galera veio trocar ideia com nós. Tava todo mundo ali trocando ideia, o molecado do plano, tava todo mundo ali, todo mundo trocando a resenha. E é o da hora, o da hora é isso, né, mano? Chuta todos os times brasileiros aqui, a gente, mano, fica trocando uma ideia, fica um clima bacana, né? Vou tirar o, ixi, vou tirar o abcumper aí, ixi. Aí, ó. Ó, um monte. Olha essa agora, ó. O cara vai me matar na faca aqui, ó. O cara tá vindo aqui nas minhas costas pra me matar na faca, moleque. Ele vai me dropar, ele vai dropar o Eagle na minha frente. Pra humilhar, tá ligado? Ele vai tomar logo, mano, o chute do Bruce Lee, ó. Ah, Eagle, ah, Eagle. Tom, toma. Aqui morreu. Aqui não entendeu nada. E esse é o clipe. Curtiram, não curtiram? Foda-se. Vou pausar pra você ver a Eagle aqui, ó. Se você não viu a Eagle voando. Moleque, esse aqui eu vou falar pra você, viu, velho. Ó. Opa! Opa! O que que é isso? Toma. Ah, pelo menos é o seguinte. Não é o bagulho que eu gosto, óbvio, né? Tipo, porra, não gosto. Mas, pô, pra fazer o teste não tive muito o que fazer, né? E, né, tipo assim... Mano, nada conta quem gosta e tal. O cara gosta, por exemplo. Mano, meu brother aqui, o ensinante, dá benzão. Mas, moleque, foi com vontade, tá? Aqui é guloso. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Um grande beijo a todos aí. Fiquei com Deus. Quinta-feira é nóis. E é isso. Valeu, valeu, rapaziada. Fiquei com Deus aí, hein. É nóis. Valeu, valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.